Ah, que esse é o review mais fácil da minha vida, porque se você é um apaixonado por performance e procura uma mochila mega leve que não vai te dar rebote, eu não vou ter problemas para você se apaixonar por essa peça da CompreSport. É a Ultra RL Spec da CompreSport. E vamos lá? Roda a vinheta da produção, que eu já volto com ela vestida aqui no corpo. Cá estou, deixei para fechar aqui o zíper na sua frente, para que você começar a entender o porquê essa mochila tem seus diferenciais. Primeiro, é a maneira que ela foi, o formato que ela foi desenvolvida, como realmente uma peça de roupa, um colete, um top, meia regata, sei lá como você vai chamar essa peça de roupa, mas é como se tivesse apenas com uma peça mais de roupa no corpo e não necessariamente com uma mochila. Então, você viu que só de eu colocar, ela já deu um agarre perfeito, ok? E você ainda tem do lado. Então, as duas laterais, um ajuste que você vai puxar aqui, ok? Para até ficar firme da maneira que você quer. Coloquei aqui para dentro e realmente eu não vou ter nenhum ponto de incômodo da mochila. Não se engane que essas partes não geram uma zona de atrito. Provas muito longas, eu cheguei a ter um pouquinho de ponto de atrito aqui, que é natural também. Você tem até da camiseta, mas nada que um bom produto aí não resolva nessa situação e quem é corredor de longas distâncias de ULTA já está familiarizado com isso, ok? Bom, vamos lá. Ela vem acompanhada de dois reservatórios de 500ml cada, ok? Os reservatórios, ele vem com os bicos, então você tem sempre a mão aqui, que é aquele que você é flexível, que você morde e já suga a água, é... os pontos para prendê-lo, ok? Apito acoplado, aqui está... Ok? Apito acoplado, você tem... não se engane com o tamanho dela, o bolso dela é expansível e muito expansível, ok? Então, você... cabe muita coisa aqui dentro, você vai conseguir levar aqui sua comida, seu gel, sua barrinha, tem outros pontos aqui para guardar algumas coisas, os dois lados, e aqui atrás você tem um bolso, não sei se você reparou no velcro, mas não vai cair nada do que está aqui, e você tem todo esse ponto de fora a fora para guardar as suas coisas. Se você reparou, essa mochila já teve uma lesão aí atrás, vou ter que fazer um curativo nela, porque ela foi bem usada e mostrou no lugar de água e deu uma zoada, e aqui a gente mostra na prática, ok? Tem o ponto para o bastão, então você tem aqui o ponto para guardar o bastão com muita facilidade, deixa eu pegar aqui para a produção, ok? Então, para você guardar, você colocou aqui, muito fácil, aí está, ok? Então, você não vai ter nenhum rebote na sua corrida, você realmente vai se preocupar em correr. Então, até no release da mochila, eles vão falar muito sobre corridas em descidas a mais de 20 km por hora, sem se preocupar com aquele famoso rebote da mochila ficar dando aquele retorno de energia para a pessoa, cai coisa, machuca e vai te desgastando na prova, além da preocupação, numa descida técnica aí na montanha, ok? Óbvio que, o que eu sempre digo, poxa, eu faço uma corrida mais tranquila, é uma corrida que eu gosto de levar bastante água, demando mais litragem de água, gosto de levar meu reservatório na parte traseira, não é essa mochila. Essa mochila é para aquele cara que termina a corrida rápido, leva pouca coisa, toma pouca água, ok? Consegue saber os pontos de abastecimento rápidos, então você vai trabalhar com um litro d'água, eu costumo levar mais 500ml num fresco aqui atrás, eu tomo muita água, como bastante, e essa mochila me atende perfeitamente. Mais que isso, já acho que ela começa a ficar sem sentido com muito peso, ok? Já comentei que essa mochila pesa 80 gramas, então aquela bisnaguinha que você vai levar com pasta de amendoim pesa a mesma coisa que a mochila inteira, então só por aí é algo fantástico que eles conseguiram desenvolver, ok? E você vai ter que também ter, segundo ponto que eu falo, o equipamento que conversa com a mochila. Não adianta você gastar um dinheiro numa mochila de alta performance e vai levar um corta-vento, um anorak mais volumoso. Você vai ter que também ter uma peça que conversa com isso. A gente está até para soltar um review de uma peça nova que chegou na loja, mas é um corta-vento que você guarda ele dentro do próprio bolso dele, fechou o zíper, ele vira uma bolsinha desse tamanho, que você consegue colocar tranquilamente na mochila, pesa 50 gramas no corta-vento ou até no bolso da bermuda. Então é por aí, você tem que comprar equipamentos que vão conversar com isso. Manta térmica, como nós temos na loja, que é um pacotinho desse tamanho, ok? Parece uma barrinha de cereal, o corta-vento está ali, o apito já vem acoplado, então você vai ter todos os equipamentos obrigatórios e para a sua segurança, mas tudo de forma compacta na sua mochila. É um investimento que você faz ali uma vez só e cuida bem para durar por muito tempo. Legal? Essa é a dica das montanhas aí da Equilibrio, de um acessório aí para quem busca alta performance, pode ir sem medo que você não vai se arrepender. Até a próxima, galera!